E aí pessoal, tudo beleza? Vamos continuar jogando Dark Souls 2. No episódio passado a gente tinha convencido a congregação e passado da igreja. Agora então a gente vai explorar essa área. E a primeira coisa que eu quero fazer é vir por aqui. Aqui a gente vai encontrar o Pate e o Kraton lutando. A gente pode escolher quem dos dois a gente vai salvar. Se é que a gente vai salvar algum dos dois. Como a gente já ganhou os equipes do Pate, eu vou matar o Pate. Pronto. Agora a gente conversa com o Kraton. Aí ele me dá uma chave pra uma caverna mais pra frente. E me dá o equipamento dele. Agora a gente pode. Matar ele. Consegui duas vezes a máscara dele, por algum motivo. Aqui dentro tem uma aranha que vai atacar a gente saindo dessa parede. Só que eu matei ela. A gente provavelmente vai ter que fazer essa área duas vezes, porque a gente deixou uns itens pra trás vindo por aqui. Droga, isso não é bom. Eu matei ele? Ah, legal. Ok. Tem umas aranhas aqui nessa casa, ó. Vou matar elas. Matar esse cara. Esses caras, eles são... Eles são... Undeads controlados pelas aranhas. Enche rápido. Ah, ele me viu. Ah, um NPC aí. Ó. Vem. Muito fácil Ele fica, por falar nisso Não deu pra mostrar pra vocês Mas ele fica aqui nesse cantinho Esperando você passar Aqui é onde eu falei no episódio passado Ali tá a igreja Mas ele fica nesse cantinho Esperando você passar E assim que você passa Ele te ataca por trás Vamos subir aqui Se eu não me engano aqui tem um item É possível que aqui não tenha nada Que na verdade É Na verdade o propósito dessa área É que daqui de cima Você consegue ver ele ali Então é pra você saber que você vai ser invadido Mas enfim Essa aqui Você não consegue abrir Você tem que destruir Só que de preferência a distância Por causa disso E aqui tem outra porta Essa porta aqui Você precisa da chave que o Krayton ou o Pate Te dá pra abrir E tem dois baús Um dos baús Tem um dos melhores itens do jogo Que é Engraved Gauntlets Que eu vou equipar agora Que é uma luva Que tem uma chance Aleatória De dar crítico Isso é muito útil É uma das equipamentos Que eu Que eu mais uso no jogo inteiro Sempre tá comigo equipado E tem esse outro baú Esse outro baú Tem uma armadilha Se a gente não tivesse matado o Krayton Ou melhor Se a gente não tivesse matado Quem a gente ajudou a vencer Depois que explodiu Você ia ouvir ele rindo ao fundo E falar É Isso deve ter deixado uma cicatriz Mas como a gente matou De novo Ele vai falar isso Vamos voltar então Pra Bonfire Porque do jeito que a gente tá aqui A gente não pode fazer o resto todo da área A gente deixou um pedaço pra trás E é um pedaço bastante chato É capaz que a gente morra Vamos sentar aqui Vamos mudar nosso feitiço Colocar um feitiço útil Não sei o que que isso faz Pode ser Então ok Aqui embaixo tem um item Ali tem os inimigos mais chatos do jogo Que são aqueles maguinhos ali E esse inseto aqui na verdade é uma armadilha A gente vai fazer ele Agora ou a gente faz depois Vamos fazer ele depois Ok Ok morreu Fragmento grande de titanita Ou caí no lugar errado Tinha que ter caído ali em cima Foi o único motivo De eu ter vindo pra cá Foi pra ir pra lá Ali tem um fragmento de Estus Ai 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 esse banco Aqui é a casa do Orniflex Ó Tem maré hein Bom como eu ia dizendo Aqui é a casa do Orniflex Que a gente liberou alguns episódios atrás E ele como eu falei Ele faz almas de boss O que eu não falei é que a primeira vez Ele te dá uma de graça Então a gente pode escolher Olha que almas bacanas Uh film sword Ah mas é uma straight sword E eu não to mais usando straight sword Só se eu voltar a usar Ó O que que tem Essa aqui é do Ashen Knight Film Knight né Essa é do Lost Sinner A espada do Lost Sinner Essa também é do Film Knight Uma ultra great sword Ah prometi que eu ia dar ela pro meu irmão Vou fazer ela e dar ela pro meu irmão Porque ele me ajudou Essa aqui é do Smelter Demon Eu posso fazer as duas dela pro meu irmão Essa aqui é do Rotten Essa é do Old Iron King Essa é do Dragon Slayer Essa é do Sin O dragão E essa é da Elana Que a gente vence logo antes do dragão Acho que minha irmã vai gostar mais dessa Ele vende Esse é um arco grande? Não Se fosse um arco grande Ele vende flash de fogo infinita Flame Butterfly infinita O que é muito útil Controle de queda Reduz dano de queda Ele conserta itens O que é sempre útil Ele também reforça Posso pegar duas? Uau Ok Foi melhor do que eu imaginava Ele é estranho Olha lá Ele é meio corvo Meio gente Bom Vou equipar meu arco Eu podia comprar flash de fogo Pra não gastar meus flashes envenenadas Vamos comprar Sem Tá bom Ok Ok Cadê os inimigos? Um deles desceu Foi suficiente? Foi O outro tá aqui em cima Volta aqui? Volta aqui Volta aqui Safado Morreu Tá achando que é gente Falando nisso eu tenho a chave pra abrir essa porta Não, ela não abre desse lado Esse aqui Não é um 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 dos que dropa um item de boss É Ele explode te matando Ele quer te atrair De duas uma Ou ele explode te matando Ou ele Te leva pra um lugar Onde você vai sofrer uma emboscada E quando você mata ele Ele não dropa item nenhum Mas foi bom Eu morreu Porque eu queria voltar pra bonfire Eu não queria gastar o item de voltar pra bonfire Então de certa forma Foi bom Não foi o melhor jeito Mas certamente foi um jeito Tirou menos do que O meu flash Tiraria Oh meu Deus Nossa Ok Esse aqui é de verdade Mas a gente não vai nele Eu quero Pegar o flash Fragmento de Estus Uau Vou fazer outra coisa Eu não vou pegar o fragmento de Estus Agora Eu vou tentar lembrar Como é que faz pra chegar naquela bonfire Eu tenho que ir pra lá Eu tenho que ir pra lá Pra ir pra lá Eu tenho que pegar isso Isso Pronto Tem uma aranha no teto Claro que tem Claro que tem Você acha que ela ia perder essa oportunidade de me sacanear Tem uma escada Tem uma escada Mas você pode ver que o pessoal morreu aqui Por que? Porque você vai Ah bonfire Eeeh Só que você não vê que tem duas aranhas aqui Até a outra Vou falar nisso Eu sei que tem duas Ou será que a outra vinha lá de cima Que eu já matei Então ótimo Bonfire acesa Vou abrir a porta Pra poder entrar por lá Se eu precisar Vou tentar Ah não Mas as aranhas vão me encher o saco É deixa Vamos fazer do jeito certo Eu vou terminar esse episódio daqui a pouco Aqui Hum Hum Pronto, fragmento de flasco de Estus, agora que a gente abriu a porta a gente pode simplesmente entrar por aqui, sem ter que gastar um negócio. Ah, as aranhas. Pronto. Usar esse Estus e terminar o episódio. Pronto. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like ou deixem um comentário. E até a próxima. Isso aqui vai ser um adendo ao episódio anterior, porque eu esqueci de um detalhe. Eu vou colocar isso no final do episódio. Eu esqueci de uma área. Só pra contextualizar, essa espada que eu tô usando é a espada que você faz com a alma do Fulminite. Eu voltei lá e venci de novo no New Game Plus pra conseguir essa espada. Então tá. Tem aqueles itens ali que não são muito úteis, mas eu vou tentar pegar mesmo assim. Ai, 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 ai. É, tem jeito não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Dessa vez eu venci ele de terceira vez. Agora que eu já relembrei os golpes dele. É bem mais fácil. Vamos. Como é que eu faço? Eu quero ir pra cá. Qual que é o caminho? Ah, é. Aqui, ó. Isso mesmo. E vocês vão ver usando bem mais a Fulminite do que a Majestic Great Sword. Por um motivo especial que é Eu posso encantar ela. Enquanto a Majestic Great Sword eu não posso. Isso. Da última vez eu caí direto lá embaixo. Agora eu não quero. Ok. Essa área aqui. Vamos enfeitiçar ela. Pronto. Oi. Vai ficar só observando? Ok. E aí a gente vai te matar também. Vocês podem ver que ela é um pouco mais fraca que a Majestic Great Sword. Então aqui atrás tem uma alavanca. Que abaixa isso aqui pra você pegar aquele baú. Ah, passei. Posição aqui horrível. Aí. Pronto. É um item que a gente já tem. Eu acho que é uma versão melhor dele. Deixa eu olhar aqui. Não, é. Talvez a gente tivesse mais dois. Acho que não. Você pode equipar mais feitiços. Se você tiver com esse item equipado. Só como a gente não tá fazendo build de feitiços. Não é muito útil pra gente. Então agora a gente vai descer aqui. Matar o Basilisco. Ele tá o Ornifex. Entrar aqui. Pronto. Ah, tem que matar as aranhas. Pronto. Bom, mas é só isso que eu queria acrescentar. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.